Óticas Divis apresenta Forró no Sítio, dia 15 de setembro, vai rolar a inauguração do Bar da Prama, com Luiz Bacema e Gabriel, Malamansa, Fran e Diego, Paulinho Calado. Não perca essa oportunidade de conferir o novo espaço do Forró no Sítio, inauguração do Bar da Prama, dia 15 de setembro, informações 32957868. Obrigado.